E eu vou abrir o assunto com um vídeo, aliás, que vídeo, hein, gente? Bom, vocês também devem ter visto, se não viram, assistam com calma e é um vídeo legendado, por favor, prestem atenção. Vocês perguntam seus читadores, seus usuários, seus usuários, seus usuários, seus usuários, se você quer, que França se guerreou com a Russia? Mas assim vai ser. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. dizer assim. E no meio desse bolo todo, o que está acontecendo? A OTAN vem buscando expandir a fronteira militar, que é o que o Putin estava falando ali, em direção à União Soviética, ou melhor, a União Soviética é ótimo, a Rússia, a Rússia, a União Soviética não existe mais. Aliás, é bom dizer também aqui, o Putin não é, na minha avaliação, sequer um cara de esquerda, e muito menos a Rússia socialista. Ele tem uma postura nacionalista, antiimperialista, portanto, e é isso que ele está defendendo. E só, ele não quer as bases da OTAN no quintal da sua casa, da mesma maneira que se a Rússia resolvesse colocar bases militares em Cuba, os Estados Unidos também não iam deixar. Nenhum presidente dos Estados Unidos ousou avançar para além dos limites que se tinham para bases militares lá na época do final da Guerra Fria. É uma afronta muito grande que está sendo realizada ali. E é isso que o Putin está dizendo. Olha, vocês estão vindo. Vocês que estão vindo? Aliás, desde o princípio é o que está acontecendo. É uma ofensiva imperialista na Ucrânia para diminuir a influência russa no país. E tem muito interesse aí em jogo, muito interesse em jogo, porque vejam, a Ucrânia é uma das principais passagens de gás para a Europa. A Alemanha depende muito da Ucrânia. Outros lugares da Europa também do abastecimento de gás. E aí, quando você cria uma tensão de guerra ali, o que acontece? Você eleva o preço do gás. Isso é bom para quem? Para os Estados Unidos, por exemplo, que está tentando aumentar a sua participação na venda de gás de xisto para abastecer a Europa. E é necessário que o preço do gás se eleve na Europa para que o gás de xisto mais caro seja competitivo. Há uma questão também de controlar esses gasodutos, controlando o governo na região. E mais, a quem a guerra interessa? Interessa o Putin, gente? Não interessa nem um pouco. Já estão dizendo, dia 16 o Putin vai invadir, amanhã o Putin vai invadir, hoje o Putin vai invadir, tropas na fronteira. Bom, movimentação na fronteira tem bastante. Tem a região do Dumbás tumultuada, tem a Crimeia que já é tumultuada há muito tempo, inclusive anexada pela Rússia. Então, não é esse o problema. O Putin não tem interesse nenhum de provocar uma guerra. O Putin não tem interesse nenhum de invadir a Ucrânia. Quem tem interesse numa guerra é os Estados Unidos, gente. Primeiro para desestabilizar a região, para aumentar o seu controle político, para elevar o preço do gás na Europa e, principalmente, gente, o capitalismo está numa crise prolongada, fudida. Como é que surge a crise no capitalismo? Problema de realização do capital. O que é problema de realização do capital? Tem que ter demanda para a coisa funcionar. A produção tem que continuar crescendo e tem que continuar sendo vendida. Os Estados Unidos sempre alimentou essa roda com a indústria da guerra. É o país que mais produz arma de guerra, que mais produz utensílios que só tem utilidade quando existem guerras. Então, a guerra ajuda os Estados Unidos desde sempre em todos os sentidos. Por quê? Porque ela reequaliza a força política no mundo, resolve o problema da realização dos capitalistas, dá vazão para a grande produção de armamentos dos Estados Unidos. Só quem tem interesse nessa guerra são os norte-americanos. Só que não é possível que eles possam começar uma guerra, deliberadamente, sem criar subterfúgios para isso. Como foi a guerra no Afeganistão, como foi as armas químicas no Iraque, como é a guerra contra o terror, onde eles mesmos ajudaram a armar e a formar o ISIS. Então, o que eles estão fazendo todo santo dia, com seus canais oficiais, com seus canais extra-oficiais de mídia, dizendo que o Putin vai invadir, é tentar provocar uma guerra. Quem tem interesse em provocar essa guerra são os norte-americanos. E é isso que o Putin veio dizer ali. E o Putin não está brincando. Ele está dizendo, olha, ninguém ousou até hoje avançar dessa maneira em direção ao Oriente, como a OTAN está avançando ou tentando avançar agora com o governo Biden. Evidente que a Rússia não tem condições de combater as forças militares combinadas da OTAN. Agora você está falando com uma potência nuclear. E é isso que o Putin colocou ali. Olha, se a Europa embarcar nessa, vocês vão ser arrastados para um conflito de proporções inimagináveis, inédito. Vão brincar com o Putin? O recado é claro, ele não tem por que invadir a Ucrânia. Não está nos seus planos isso. Agora, se criarem uma situação para poder dar início a uma guerra na região, o Putin não vai admitir perder. Ele não vai entregar, ele não vai arregar. É isso que ele está dizendo ali. Olha, vocês vão vir, vocês são fortes, mas nós é mal. Saca? É mais ou menos isso, olha. Vocês têm Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, massa. E nós temos um monte de ogivas nucleares. E aí, vão querer pagar para ver? É isso que o Putin está dizendo ali, minha gente. E é lógico que isso é preocupante, né, moçada? Porque se chega a estourar um conflito dessa proporção, isso envolve todo mundo. E aí o Brasil, nessa situação, é governado por um nécio. Por um boboca. Por um inepto. Aliás, está fazendo o quê? Com agenda na Rússia agora. Então, preocupa todos nós. Mas vamos botar as coisinhas no lugar, para a gente encerrar e poder ir para as nossas perguntas, que eu já estou falando há uma hora e vinte hoje. Eu falei que a live era boa, hein? Eu não menti, hein, moçada? Putin não tem interesse na guerra. Agora ela pode acontecer. E se acontecer, não vai ser bom para ninguém. E só quem tem interesse na guerra são os Estados Unidos da América. E aí E aí E aí E aí